O governador do Paraná anunciou hoje um aporte adicional de R$ 403,3 milhões para a saúde do Estado. Do valor total, R$ 150 milhões vai ser usado para custeio das internações de urgência e emergência do SUS e para ampliar as cirurgias eletivas na segunda etapa do programa Opera Paraná. Aumentar o valor da urgência e emergência também é importante porque com a pandemia muitos pacientes deixaram de fazer seu tratamento eletivo, o acompanhamento da sua doença crônica e a porta do pronto-socorro dos hospitais está lotada. Nós aumentamos de um lado a urgência e emergência, do outro lado a gente investe em aumentar uma vez e meia a tabela SUS de todos os procedimentos cirúrgicos eletivos no Paraná. Isso faz com que possamos atrair mais os hospitais para nos ajudar também nessa etapa. Durante o evento também foram entregues 183 novos veículos para a renovação da Frota da Saúde, incluindo 30 ambulâncias do SEAT. O investimento em veículos passa dos R$ 33 milhões. A maior parte do dinheiro anunciado hoje vai aumentar o valor repassado a 240 unidades hospitalares particulares e filantrópicas que atendem o SUS e que respondem pelo atendimento de mais de 70% da demanda de urgência do Paraná. Eu como prefeito vejo o quanto a população necessita de um atendimento da saúde mais humanizado, com mais agilidade e todos esses recursos enviados vão conseguir proporcionar isso. um atendimento mais rápido, hospitais e equipamentos mais estruturados e, consequentemente, vai aumentar o nível do serviço público da saúde e a qualidade de vida não só do cidadão de Fazenda Rio Grande, mas como do Paraná. Esse é um recurso que nós estamos dando adicional para a saúde de todos os hospitais do Paraná, hospitais filantrópicos, hospitais públicos, hospitais que atendem o SUS. Nós queremos ampliar e muito o número de cirurgias eletivas. Também lançamos hoje aqui a tabela SUS-Paraná, porque o repasso do governo federal nos últimos anos vem caindo muito para as cirurgias, no pagamento dos médicos e enfermeiros. Então, nós estamos aqui dando um recurso a mais, cerca de 30% na média dos casos, para que a gente possa equiparar e melhorar esse repasso para os hospitais, justamente para a gente atender melhor, cada vez melhor, os nossos paranaenses, fazendo com que a saúde fique mais próxima das pessoas. Por isso, os hospitais que nós lançamos, né? Inauguramos o Hospital de Toledo há 15 dias atrás, estamos em construção o Hospital de Colombo, o Hospital de Pinhais. Vamos lançar nos próximos meses o Hospital de São José dos Pinhais, ampliando alguns hospitais regionais no interior, justamente para facilitar a vida das pessoas e deixar a saúde mais perto dos paranaenses.